Se fez de cega pra minha correria Incrível é que só via minhas falhas Em casa era só gritaria Por isso eu preferia as danadas Não me tudo, pois quando você errava Eu que dava o braço a torcer Pedido de perdão foi chocolate As pazes feitas com muito prazer Agora que eu tô na pista Você vai ser a última da lista Confesso, beijei Cada uma das amigas que falavam mal de mim pra você Confesso, e como eu falei Eu fiz tudo o que eu fiz Só porque você fez por merecer A última da lista eu já listava Que no caso eu não sei da primeira Nunca mais de estudar falava que Você acaba com a jura de amor Eu cansei da aquarela toda falsa em cor Quantas fotos que eu tive que rasgar Quanto tempo demorei pra superar Tô errada que eu nem podia acreditar Como que eu acreditei e não consegui imaginar Mas confesso que eu queria com toda sinceridade Meu futuro já escrevia, não correia na metade Na real eu nem sabia qual que era a verdade Um esperto da confusão mais longe da realidade Era como se eu tivesse tudo e não tivesse nada Era tipo não escrever um som em plena madrugada Ter um limão e não fazer uma boa limonada Eu tenho a noite mesmo inteira você como a namorada